O que é o Roberto Maeller? Jogos Pan-Americanos, você já tem experiência em jogos Pan-Americanos? Quantas edições você já veio? Como que você vê do que você já passou? Até ficou um período... Acho que você não competiu... Em Toronto você competiu? Sim. Você não competiu em Lima, né? Eu competi em Lima, 2019. Eu queria que você me contasse um pouco dessas provas que você participou, dessas edições, o Pan, e você acha que pela sua experiência é mais fácil agora ou ainda dá o frio na barriga? Não, o frio na barriga é o mesmo para todos os eventos. Sempre tem, né? A gente tem experiência, tem os ensinamentos que vêm das outras competições, mas cada campeonato tem o seu... o seu... o seu momento ali que dá o frio na barriga normal, desde o campeonato brasileiro até os campeonatos maiores, né? Então, 2007 foi um grande ensinamento, né? Eu fui medalha de ouro em 2007, fui bronze em 2011, Guadalajara, fui prata em Toronto, aí em 2019 não participei por estar cursando o curso de oficiais da Marinha, e agora outro sonho sendo realizado, né? Um passo atrás em 2019, para realizar outro sonho, e falei em 2023 eu estarei lá. E, mais uma vez, estou indo para a minha quarta edição dos Jogos, com tudo, com tudo. E eu queria que você falasse o que você acha que mudou de 2007 para 2023, do Maeller da época para o Maeller de agora. Cara, eu vejo assim... É o Roberto mais experiente, né? Mas aquela vontade de competir, aquele amor pelo esporte, né? A vontade de estar no evento é a mesma, sabe? Aquela chama olímpica, aquela chama de competição, de estar presente, de viver o momento, de viver o esporte, ainda é a mesma. Então, eu estou aqui, ainda em Capitólio, vibrando o tempo todo com a televisão ligada, como se tivesse 22 anos, né? Que foi... Minha primeira participação em Jogos foi aos 22, hoje aos 38, indo para a quarta edição, como se fosse um adolescente mesmo, sabe? Curtindo cada momento, contando as horas para poder viajar, para ver as outras equipes, para entrar na água e poder fazer o meu melhor. Mais uma vez. Queria que você me falasse, por exemplo, um pouco da tua história. Como que você... Onde você veio? Como que você veio? Você também está na Marinha, né? Você tem mente da Marinha agora. Então, fala um pouquinho para a gente contextualizar. Cara, a minha história se resume em busca dos sonhos, né? A resiliência para continuar e os pedágios que a gente paga ao longo dessa jornada, né? São 25 anos de canoagem. Então, como se fala, a cada escolha é uma renúncia. Então, eu já fui bombeiro em 2016. Eu passei no concurso para bombeiro. Era para ter entrado na escola em 2016. Veio um jeito de postergar para poder participar do pré-olímpico. Aí, veio as Olimpíadas. Já estava no bombeiro. Consegui a licença. Então, aí eu trabalhei até 2018. E em 2018 foi onde eu coloquei um ponto final, porque eu não conseguia conciliar os dois e decidi viver o meu sonho. Então, não foi uma carreira militar que também era um sonho, mas eu coloquei na balança e eu gostaria de continuar vivendo a minha vida como atleta. a minha vida de canoagem, porque a canoagem tinha um prazo. A carreira militar também, como bombeiro, né? Então, depois dos 30 anos, não poderia mais fazer outro concurso para bombeiro. Mas, em 2018, inclusive, na data do meu aniversário de 2018, eu pedi baixa da corporação para voltar e remar, para ir aos Jogos Sul-Americanos, para ir aos Jogos Pan, ir a mais uns Jogos Olímpicos. Então, fui ao Jogos Sul, fui medalha de ouro em 2018, em Cotia Bamba. E aí, quando eu saí do bombeiro, veio esse sonho de entrar na Marinha. E aí, teve todo o processo para entrar na Marinha. Em 2019, estava convocado para Lima, para os Jogos Pan-Americanos de Lima, só que caiu bem no período de escola também, de formação. Aí, nesse momento, também eu tive que colocar na balança e dei um passo atrás aos Jogos Pan-Americanos para concluir o curso de formação de oficiais justamente para ter condições financeiras para continuar treinando. Então, era buscar um objetivo para continuar realizando o outro. Então, era buscar um sonho para continuar realizando o outro. Um complementava o outro. Então, nesse momento, eu tive que dar um passo atrás. E hoje estou aqui, graças a Deus, e ao trabalho, e ao técnico, fazendo bonito, classificado para mais uns Jogos Pan-Americanos. E que você vai competir o K1 e o K2, né? Eu queria... Como é que você vê essa experiência com o Ewer na embarcação? O Ewer? Então, são duas... Duas novidades para mim também, né? Nos outros Jogos, eu sempre competi. Em 2007, eu competi o K2-500 com o Guto Campos. Nós fomos quarto colocado. E competi o K4-1000. Nós fomos medalha de ouro. Em 2011, eu competi o K2-1000 com o Celso. Fomos quarto colocado. E competimos o K4 e fomos bronze. E em 2015, eu competi apenas o K4 e fomos medalha de prata. Então, é a primeira vez que eu estou competindo em uma prova individual. Apesar da gente estar treinando, estar focado na dupla, né? Então, todo o treinamento... Como o K2 é 500 metros e o K1 são mil metros, o técnico optou por focar na dupla. Então, eu ganhei de presente o K1 mil metros, que para mim vai ser uma experiência única por ser a primeira vez que eu vou competir na prova individual, né? um evento tão grande como os Jogos Panamericanos. Então, a gente está focado no K2 e é uma experiência muito bacana estar com o Heuer, porque para ele é tudo novidade, né? Então, enquanto para mim já é o quarto jogos, para ele é tudo novidade. Ele ainda não caiu a ficha da grandeza que é um Jogos Panamericanos, da emoção que é estar numa vila panamericana com outros atletas. Então, aí eu vou compartilhando com ele e vou entrando nessa energia junto, né? E contando como é que é, como é que vai ser o evento. E aí eu vou entrando nessa energia junto com ele. Então, é um menino de 17 anos que tem pouca experiência, mas é um menino bom de cabeça, está crescendo, sabe? Está evoluindo muito bem. E é aquela, é um momento que eu estou passando para ele o que eu gostaria que tivessem passado para mim aos 17 anos. Então, ele está tendo uma oportunidade de ouro de estar participando de um mega evento e de seguir uma carreira com condições, né? Se a gente traz um bom resultado, ele já vai ter um amparo do Comitê Olímpico, um amparo da Confederação, patrocinadores. Então, vai poder seguir uma carreira com as melhores condições possíveis. Então, é isso que eu quero proporcionar para ele também, né? Apesar de ser meu parceiro agora, um está no fim da carreira, o outro está no início da carreira. A minha intenção é poder mostrar, apresentar o melhor para ele, para ele conseguir trilhar esse caminho com sucesso. Você acredita que os Jogos Pan-Americanos é a despedida ou tem ainda muita água para passar nessa ponte? Olha, eu penso até 2024. Eu penso até as Olimpíadas. Então, esse é o meu ponto final, né? O atleta, o atleta olímpico, ele pensa de ciclo em ciclo. Então, já tenho uma idade que me dá, que me dá vontade de viver o outro lado da vida. Sabe? Constituir uma família, viver o outro lado, ser treinador. Então, eu já começo a ver outras áreas e me dá vontade de querer fazer outras coisas também. Então, eu coloco esse prazo até 2024 e a gente classificando para as Olimpíadas, participando, dando uma boa participação, aí posso sentar e ver o que pode ser, né? Do Roberto pós 2024. Se ele segue outro caminho ou se ele continua como atleta. Por enquanto, a gente vai fazer de tudo o melhor até as Olimpíadas de Paris. O que você poderia deixar de... Vai ser interessante a CK2, o cara com uma extrema experiência que nem você em Pan-Americanos e um estreante em Pan-Americanos. O que você vê que você pode contribuir não só com ele, mas com o resto que tem mais da metade da equipe ali também é de gente nova. O que você acha que dá para contribuir e absorver também de novidade nessa edição do Pan? É, eu gosto dessa força jovem, né? A renovação, o entusiasmo dos jovens em participar de um evento, do primeiro evento, né? E eu sempre tive essa... esse perfil de liderança. Então, eu lembro que em 2015 eu trouxe a filosofia de Napoleão Rio, filosofia do sucesso de Napoleão Rio. e eu apresentei isso momentos antes para o técnico, né? Que era o Rui na época. Apresentei para o técnico e ele, quando chegou na reunião que antecedia a competição, aí eu estava com a barba grande ainda, parecia um viking, aí o Rui olhou para mim e falou, não, você com a filosofia de Napoleão Rio, por favor, comece a reunião. E aí eu acabei levando a reunião toda, inspirando os atletas, sabe? Então, eu tenho esse perfil de estar trazendo algo de diferente e extraindo o melhor de cada atleta naquele momento, né? Despertando aquela fé interior de cada atleta. Então, eu vejo que essa é uma qualidade minha de estar à frente, né? Estar assumindo essa liderança e potencializando o melhor de cada atleta naquele momento para que ele se transforme e faça o seu melhor, né? Então, esse é meu perfil e espero contribuir dessa maneira também se os meninos mais novos estiverem de mente aberta, né? Então, além do Roberto estar lá como atleta na água, o que eu puder estar contribuindo fora d'água também com experiência e com esses treinamentos mentais, o que puder estar fazendo para que eles consigam extrair o melhor deles também, pode ter certeza que eu estarei fazendo. Todo atleta tem em casa ou tem lembrando alguém assim, falar assim, vou estar lá remando por, tipo assim, show da Xuxa. Para quem você manda um abraço e fala assim, pô, eu vou estar lá por essa e essa pessoa. Certo. Olha, se eu começar a falar as pessoas ou o que que eu carrego nas costas aqui, assim, é uma, é um grupo muito grande. eu digo que é um batalhão, né? Eu falo bem chegando o meu batalhão, porque são tantas pessoas que estão por trás, tanta coisa aconteceu para estar vivendo esse momento, que a gente acaba ficando emocionado só de falar, né? Porque o universo traz as pessoas no momento certo para você poder dar aquele próximo passo. Então, o Roberto nunca caminhou sozinho. Parece que eu estou sozinho, mas sempre tem uma pessoa ao meu lado, sempre tem uma pessoa do outro lado, sempre tem uma pessoa um pouquinho atrás que está dando aquela força, cara, só mais um pouco, só mais um pouco. Então, por isso que eu falo que a minha história se resume em pura resiliência, porque nesses momentos mais difíceis sempre tinha uma pessoa que é um anjo, sabe? Que aparece naquele momento e fala, cara, só mais um passo. É isso aqui que você está precisando. E aí vem aquela luz no fim do turno e eu continuei seguindo. Então, são 25 anos, cara, de pura resiliência mesmo, de renúncia, de muitas coisas, da vida, que a gente tem que renunciar para seguir essa carreira de atleta e para viver esse momento que eu estou vivendo agora, sabe? Eu estou curtindo os jogos pan-americanos. Não estou lá ainda no Chile, mas eu estou curtindo como se estivesse lá todo momento. Queria que você falasse, então, para a torcida do time Brasil, para todo mundo, o que você espera dessas pessoas para torcerem para vocês agora em Santiago. Olha, toda energia é muito bem-vinda. Então, eu competi em 2007, eu sei o que foi a energia da torcida brasileira vibrando e emanando aquela energia positiva, né? E que com certeza fez a diferença para a gente na hora lá na água, na hora que a gente estava naqueles metros finais, com certeza tinha algo a mais e era a torcida brasileira. então, eu acredito e espero que a nação brasileira esteja com a gente nesse momento, esteja nessa embarcação, a força jovem que vem e a experiência que esteja junto também, que a gente consiga estar conectado e acima de tudo que a gente esteja preparado para se divertir naquele momento. E é o que eu sempre falo para o Heuer, com 17 anos que às vezes vem um pouco dessa pressão, eu falo, cara, se divirta, não precisa fazer nada de diferente do que você não fez no treino. Então, entre aqui, faça o seu melhor, mas acima de tudo, se divirta, se divirta, curta cada momento, curta o momento antes da largada, curta o momento da água, curta o sol, curta o vento, curta o frio, curta esses momentos porque são únicos. Sabe? Isso aqui vai passar muito rápido, os jogos passam muito rápido e aí que vem aquela vontade, em 2016 eu ia me aposentar. Depois que eu participei das Olimpíadas, eu, cara, eu quero viver isso aqui mais uma vez e aí renovou, veio a chama, acendeu, vamos continuar. Então, eu penso até 2024, mas antes de ontem eu vi uma publicação que talvez os jogos pan-americanos seja em São Paulo em 2027. O cara, já pensou participar do quinto jogo pan-americano? Já veio aquela, aquele turbilhão de pensamentos na cabeça. Poxa, já pensou mais uns jogos? Remão K4 com essa juventude, poder passar toda a experiência para essa juventude? Quem sabe? Mas, por enquanto, vamos até 2024. 2024. E é isso que eu tenho para dizer, né? Espero que a torcida, que o Brasil esteja com a gente nesse momento, nesses 1 minuto e 30 de 500 metros, nesses 3 minutos e 30 de mil metros, que eu esteja conectado com essa força que o Brasil tem e que eu faça, eu consiga fazer o meu melhor e, acima de tudo, me divertir. É isso. só para finalizar, Cascavel vai ter dois representantes mais uma vez aí. Qual que é a importância de defender Cascavel? Cara, Cascavel é a minha terra, né? Eu sou nascido em Cascavel, Cascavel também tem uma energia diferenciada, então eu sei que a população de lá está vibrando, né? Eu e a Ana Vergudes, que já viemos de outros jogos também, ela também participou das Olimpíadas, dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Já fizemos história e Cascavel esteve com a gente naquele momento e agora não vai ser diferente. Tenho certeza que a população de Cascavel vai estar vibrando com esse momento e, com certeza, depois dos Jogos a gente vai estar lá em Cascavel comemorando com eles também.